Estamos aqui na rua José Pacheco, uma rua de grandes problemas, muita lama, muita poeira, mais uma obra da nossa administração, o pavimento da corrente estará aqui amanhã, começando a fazer a terraplanagem, fazer a base, para que a gente possa sim, de vez, acabar com esse problema e trazer uma alegria imensa para essa população, para essa comunidade que mora aqui na rua José Pacheco. Vamos pavimentar essa rua com passeio público, é mais uma obra do pavimento da corrente, acelera a corrente. Além da José Pacheco, outra avenida, a Intendente Justino, recebeu asfalto e assentos de madeira para os pedestres. São mais de 11 ruas e avenidas, contempladas pelo projeto. São obras prontas e outras em andamento. Mais de 26 mil metros quadrados de asfalto. Aqui vai ficar bom porque, em primeiro lugar, aqui era poeira e lama. No inverno, na seca, é ruim por causa da poeira. E no inverno, a lama. Agora vai ter uma coisa aqui que a gente... Eu pensava, eu tinha fé de fazer. Vai ficar beleza. Melhor de querer saquear a rimada. Prefeitura Municipal, nossa corrente é do bem.